Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar testando o novo Escolha Royale que vai do dia 17 ao dia 23, garanta todos os prêmios com 8 giros. Nessa edição aqui, a gente tem mais uma skin aí, né, do Redenção. Uma vai chegar de graça, uma no Escolha Royale, uma provavelmente aí também no Torre de Tokens, beleza? Se você quiser saber sobre mais novidades, é só assistir os vídeos lá do canal principal. Aqui, rapaziada, a gente tem, né, também aqui o pacote, né, de operações especiais aí, ó. É espacial, acho, se eu não me engano. Meu jogo tá em inglês, não sei o porquê, tá? Depois eu vou alterar, cara. Esqueci de mudar aí. Aí aqui a gente tem outras novidades também, tem algumas caixinhas e o pacote aí, rapaziada. Esse pacote aqui é muito louco e, mano, vale muito a pena você tá pegando ele nesse Escolha Royale. Vamos ver aqui se tá fácil ou difícil de tá conseguindo o pacote. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui que eliminar duas premiações. Eu sempre recomendo vocês estarem eliminando aí duas caixas, tá bom? Ou você pode tá tirando outra coisa, mas eu sempre recomendo tirar as caixas aí. Então, removiu duas caixas, temos aqui por nove dimas o primeiro giro. Outra coisa que você pode tá esperando é o desconto no Escolha Royale ou giro grátis, tá? Quase todos os Escolha Royale tá acontecendo isso. Então, você pode esperar pra você economizar ou até mesmo você conseguir a skin aí sem gastar nada, né? Porque se você for um cara sortudo aí ou se num dia você tiver com sorte, você pode pegar sem gastar. Então, bora começar aqui. Nove diamantes. Vamos ver o que a gente vai ganhar, né? Acho que eu vou... Ó, ganhar aqui, ó. Sabia, mano. Até marquei, mas eu cliquei ali na hora. Mas é meu Escolha Royale, rapaziada. Eu só ganho a pior premiação primeiro e depois ganho a skin, né? Eu não tô com tanta sorte assim, não. Mas vamos ver aqui, ó. Consegui um emotizinho. Eu tô com pouco diamante, né? Já tá acabando. O teste de evento agora vai complicar um pouquinho, né? Ó, vamos ver. Duzentos dimas já, cara. Meu Deus do céu. Aqui meus dimas tá chorando, rapaziada. E não volta mais nada aí, né? Não tem nem recarga acumulativa com diamantes. Então, já complica. Duzentos dimas. Belezinha. Bora gastar aqui. Ó, a skin só vai vir por último, cara. Como que é um pacote muito louco, né? Um pacote bem top aí que chegou na Escolha Royale. Eu acho que só vai vir por último. Vamos ver se vem agora. Deixa eu ver. Não. Não veio agora, rapaziada. Consegui a skin da MP5. Vamos coletar aqui, ó. Prancha. Deixa eu ver. Caixinha. Beleza. Não vou abrir a caixa porque eu já tenho tudo. E por último aqui, um paraquedas, velho. Agora a gente tem aqui o pacote. E temos o outro pacote, né? Então, tomara que ele venha agora porque assim eu já não gasto. Porque eu já tenho esse pacote aqui. Agora, se ele não vier agora, eu me ferrei bastante. Vamos ver, rapaziada. Ó, consegui ele agora, velho. Muito top. Ó, o pacote raja, né? Muito legal aí. Belezinha. Então, bora dar aquele ok aqui. E só prosseguir, né, rapaziada? Então, comenta aí quantos dimas vocês gastaram, beleza? Aqui, ó. Faltam dois dias aí, né, pra tá completando o Cubo Mágico. Hoje, apenas aí fazendo o login, você já consegue. Aqui, ó. Festa Junina na Boia. Com assista e ganhe, tá? Do dia 14 ao dia 18. Então, você assistindo lá, você pode ter a chance de ganhar a camiseta do Brasil de graça, tá? E isso pode ser na minha live. Então, eu faço lives aí às 1h da tarde. E você pode estar ganhando, tá bom, rapaziada? O ID da Boia é 808039. Você baixa, pesquisa por esse número que você vai estar achando lá. Aí, 1h da tarde, eu vou estar fazendo a live. Ou você pesquisa só por Raven que você vai estar achando do mesmo jeito, tá bom? Aí, aqui, a gente tem o pacote, tá? Vou estar abrindo o pacote aqui, rapaziada. Bem top. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre ele. Esse pacote aqui tá muito insano aí, né? No evento Redenção. Então, bora abrir ele aqui. Dar aquele equipe rápido. E depois eu vou testar ele aí, né? Quando eu for fazer a live zone. Então, comenta aí o que você achou sobre esse pacote. E é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.